Disparo por um sol Minha metralhadora cheia de marcas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijos de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevizendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Eu não tenho nada pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha num banheiro Nas doites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escória matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro no tuteiro Pois assim se ganha mais dinheiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Dias sim, dias não Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade De quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não, 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 não para Obrigado 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 Obrigado